Olá, muito obrigado por acessar o site do Jornal da Economia. Divulga aí, hein? É o www.jeonline.com.br. Vamos confirmar agora algumas manchetes do Jornal da Economia dessa semana. Tá fresquinho, fresquinho, hein? Por que você quer ser o prefeito de São Roque? Esta foi a pergunta que nós fizemos aos quatro candidatos que concorrem à prefeitura da cidade de São Roque. Bens declarados pelos candidatos ao prefeito de São Roque somam mais de R$ 2,5 milhões. Você confere essa matéria especial realizada pelo nosso repórter, nosso jornalista Eric Rodrigues, que traz mais informações para você. Goteiras ameaçam a Biblioteca da Brasital em São Roque. Matéria especial também realizada pela nossa colega Aguilaia Lopes. Você confere todos os detalhes dessa edição do J.E. Festas de agosto de 2012. Noveira no Morro do Cruzeiro começa no dia 20, sexta-feira, e vai até o dia 28. A expectativa é de que muita gente vai subir o morro para fazer orações e agradecer ao padroeiro São Roque. São Roque tem registrados 254 candidatos à Câmara Municipal da cidade. Caixa começa a pagar abonos e rendimentos do PIS aos trabalhadores. Anatel proíbe Claro, Oi e Tim de venderem novas linhas. Operação contra tráfico de drogas prende nove pessoas em Ibiúna. Inclusive, essa operação envolveu a polícia de São Roque, de Mairim, que era Sariguama. Foi uma operação muito grande porque essa quadrilha pretendia também soltar um bandido que está preso na cadeia de São Roque. Policiais militares prendem mulheres acusadas de tráfico de drogas em Ara Sariguama. Celulares com DDD 11 ganham dígito 9. Menor é preso por tráfico de drogas no Jardim Conceição, em São Roque. Veículo cai em barranco e deixa dois feridos na estrada da Serrinha. E supermercado é assaltado no bairro do Taboão, em São Roque. Essas são algumas notícias que você confere no Jornal da Economia, que está fresquinho e fresquinho nas bancas de São Roque, Mairim, que é o Aluminio, Ara Sariguama e toda a região. Um grande abraço a você e a gente volta a qualquer momento com mais informações, mais notícias para você aqui no JA Online. Um abraço.